Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Os Jovens Titãs em Ação nos cinemas e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e aqui a gente vê os Jovens Titãs, né? Que são o Robin, o Ciborgue, a Ravenna, a Estelar e o Mutano encarando o desafio de serem considerados heróis de segunda categoria. Claro, sempre atrás dos heróis mais famosos, né? O Batman, o super-homem, a Mulher Maravilha, né? E só por aí a gente já vê que a proposta é zoar o universo da DC mesmo, né? E também brincar um pouco com a piada antiga, né? De achar o Robin um personagem bem secundário dos filmes do Batman. Então, assim, só por aí a gente já vê que é bem genial essa ideia. Bom, e o roteiro é construído todo em cima desse drama dos Jovens Titãs, né? E pra serem mais conhecidos, eles têm a ideia de fazer um filme pra ficarem mais famosões, assim. Só que o problema é que, sendo personagens de segunda categoria, supostamente, né? Eles não têm nem sequer um vilão que combata eles, né? É, e a magia não tá, assim, nem na história complexa que é contada. Mas, assim, na maneira como ela é contada, né? Utilizando essas brincadeiras com o universo da DC. E aí eles brincam com cada personagem, né? Com cada filme da DC, inclusive aqueles que não deram muito certo. E aí fica super engraçado. Tem piadas até com a Liga da Justiça, Batman vs. Super-Homem. Brincadeiras ali com as origens de cada super-herói, né? Tem até brincadeira com a Marvel. E o legal é que a gente vê, assim, tanto pessoas que estão familiarizadas com os quadrinhos quanto quem caiu de paraquedas ali naquele filme vão curtir, né? Todas as piadas e brincadeiras. E também a gente vê várias camadas de brincadeiras, né? Tanto pras crianças quanto pros mais adultos. Então eu vou te dizer, assim, é bem difícil tu ir nesse filme e não se divertir de alguma forma. O filme, ele explora demais, assim, essa metalinguagem, as autorreferências do universo da DC. E que o resultado acaba sendo um filme bem leve e bem divertido. E, aliás, um tom bem diferente dos filmes que a DC tem feito nos últimos anos, né? O problema é que algumas soluções de roteiro acabam ficando bem simplificadas, né? Então partes do roteiro são bem imprevisíveis. Mas, assim, não tira a graça do filme. É, até porque é bom a gente lembrar que apesar de o filme querer agradar tanto os pais quanto os filhos, esse é basicamente um filme feito pras crianças, né? Outro ponto alto aqui são as músicas. São muito bem exploradas nesse filme. É, a gente pode classificar essa como uma animação musical. Porque justamente o filme tem várias sequências e que os personagens cantam, né? É, algumas letras das músicas são até meio infantis, assim. Mas acabam mantendo a brincadeira e fazendo as referências, né? É, pelo tom leve, assim, bem divertido. Tanto os adultos quanto as crianças vão acabar curtindo as músicas, né? E outro elogio que a gente tem que fazer, eu acho que é pra dublagem, né? A versão brasileira tá muito boa. São vários dubladores profissionais que dão alma aqui pros personagens, né? É, eu acho que isso faz toda a diferença aqui. O resultado realmente ficou excepcional. O visual do filme e as animações também estão muito bem feitos. Tem, assim, olha, algumas feições de alguns personagens, algumas expressões são impagáveis. É, tem algumas cenas ali entre os jovens titãs e os outros super-heróis que também são hilárias. Acho que, assim, tirando alguns elementos de roteiro que deixam ele bem previsível, esse é um filme bem leve, bem divertido pra ver. E pra quem curte filmes de super-heróis e tá querendo ver algo um pouco diferente do que a DC tem apresentado nos últimos anos, esse filme aqui é uma boa pedida, né? E, aliás, também serve como esqueta pra quem tá esperando aquela série Titans, que vai estrear no serviço DC Universe, que é um serviço de streaming que a DC vai lançar agora em setembro, mas a série estreia em outubro, né? Bom, então a nossa nota final pro filme Os Jovens Titãs em Ação nos cinemas é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!